E aí pessoal, tô na área, hoje vou falar de mais uma mudança que teremos na temporada 2 do Warzone Ontem a Ravensoft via tweet, ela mandou o seguinte, que haverá mais dinheiro saqueável disponível no Battle Royale E os preços estarão se equilibrando para dar a você mais retorno na temporada 2 Compartilharemos mais detalhes sobre alterações do Warzone 2 no blog do estúdio desta semana Bom galera, o que que isso basicamente vai acontecer? Vocês sabem que hoje a forma mais fácil de você conseguir dinheiro no jogo é fazendo os contratos Ou você indo nas casas onde vai ter o forte, mesmo não tendo ali o forte, vai ter aquelas caixas brancas que você consegue muito dinheiro O loot no chão propriamente é muito pobre Diversas vezes você lutei duas, três casas e sai com mil contos só Aí você pega um monte de dinheiro e vai ter cem contos só, é muito pouco Então, às vezes nem compensa tanto você ficar luteando Compensa você cair próximo de um forte e ficar por ali até dar o tempo Porque daí ou você pega seu lodas ou pega a caixa branca E a partir daí você compra a tua arma e desenrola a gameplay, certo? E tendo mais dinheiro no chão, muita coisa vai mudar Aparentemente é uma coisa simples, mas muda muito a dinâmica do jogo Por que? Eu tava até comentando com o personal live hoje De repente não vai nem compensar mais você ficar fazendo contratos Porque você fazia o contrato pra comprar sua arma Agora não precisa mais tanto, né? Porque você vai lutear um pouquinho e já vai pegar dinheiro Pra poder comprar sua arma, pra poder rotacionar muito mais rápido E não precisa você ficar ali esperando até o tempo do forte Pra você comprar sua arma e tudo mais, né? Então tudo vai ficar muito mais rápido A gameplay vai acontecer mais cedo Porque você vai lutear um pouco, já vai comprar sua arma, já vai pra fight Então você tem que ficar muito esperto Porque muita gente no comecinho do game já vai ter sua arma comprada Então de repente não compensa você cair também tão longe de uma loja Porque até você chegar lá, alguém já comprou arma E você pode se lascar por conta disso, não é verdade? Uma outra coisa também que eles colocaram ali É que os preços estarão mais equilibrados, né? Não falou do que é, basicamente Mas uma coisa que poderia muito mudar É o preço pra você comprar o seu amigo de volta, né? Que custa 4 mil, né? E poderia mudar pra 3, 2, né? Porque quanto mais gente tiver na partida, é melhor Acaba tendo mais trocação Acaba ficando mais dinâmico, mais correria E isso é bom, galera do COD gosta disso, né? E pode sanar aquele problema que a gente sempre comenta O começo da partida do Warzone é muito gostoso Muita trocação, muita treta O final é muito bom, muita trocação, muita treta Mas o meio ficou uma lacuna gigantesca que fica um limbo Diversas gameplays você fica no meio da partida todinho Sem conseguir desenrolar muito Corre pra lá, acha um time, aí vai... Sabe? Não desenrola muito por quê? Falta players, falta Vant também na loja, né? Não comentaram que vão colocar mais Vant na loja por enquanto Mas, devido a tantas mudanças que eles estão falando, né? Fazendo no game E hoje ainda é dia 24, a temporada 2 vem no dia 15 Até lá, meu parceiro, muita água passou embaixo da ponte E tenho certeza pra vocês Que vocês vão ouvir aqui nesse canal Eu falo pra vocês de mais mudanças pra temporada 2 Porque até lá tem chão e com certeza eles vão mudar mais coisas aí Mas, falando hoje Se eles mudarem só o que tem hoje O Vant ainda terá um por loja E pode acontecer de você chegar no final da partida com muito dinheiro Porque, além de você ter o dinheiro do cofre O dinheiro das caixas brancas, dos contratos do cofre Da caixa branca também dos fortes Você vai lutear mais dinheiro no chão Se tiver só um Vant por loja Vai chegar num ponto que você vai ter muito dinheiro E não ter com o que gastar De repente, nesse ponto, vai compensar você gastar com o que? Comprando a caixa de loaders Como eles comentaram aqui que estão equilibrando os preços E não falaram sobre o que é, basicamente Pode ser que eles abaixem o valor dos preços do loadout E, para ser bem sincero pra vocês No ponto que tá o game já hoje Você comprando a arma na loja por R$2.500 Tendo essa quantidade de fortes pra você fazer Assim, tá muito acessível Muito acessível mesmo O loadout Se eles colocarem na loja por R$15.000 R$10.000 Não vai mudar basicamente nada na gameplay Pra ser bem sincero Do começo do jogo pra agora O jogo já mudou muito Tá muito fácil você conseguir o seu loadout Então, se eles colocarem a caixa por R$10 Sinceramente, não vai mudar nada na dinâmica do jogo Comparando com o que ela tá atualmente hoje O que vai mudar é que você vai conseguir pegar seus perquisinhos ali Mas como eu falei, o jogo hoje tá com muito forte Você consegue fazer o forte, pegar seu loadout, pegar a caixa do drop Então, não tá tão difícil como era no começo Mas, é uma coisa bem bacana, galera Porque, às vezes é muito frustrante No meio da gameplay, você quer fazer um regame, você quer comprar o seu amigo E você luteia tudo que você pode E não consegue achar dinheiro E o lugar que você acha um pouco de dinheiro É 100 conto ali, 300 ali Você quase nunca consegue chegar nos R$4.000 E o quanto pra restar o seu amigo Então, o regame desse jogo tá muito difícil Você morre num ponto, você não consegue voltar Então, acho que pra isso vai ser muito bom Pra colocar uma população maior de player no meio da gameplay Porque o meio é que é o limbo, né? Então, acho que vai ser muito bom esse tipo de mudança aí pro jogo Até comentei com a galera que interessante seria Eles diminuírem o preço da restada muito antes disso aí, né? Então, acho que vai ficar bom Pra encher o lobby no meio das gameplays aí Mas e aí, o que você achou? Você gostou dessa mudança que eles vão fazer no jogo? Não gostou? Deixa aqui e abaixa a sua opinião pra gente trocar nessa ideia E seu ponto de vista também Se você gostou, por que? Se não gostou, por que? Deixa aqui pra gente trocar essa ideia, tá bom, galera? Até o próximo vídeo, hein? Tamo junto Não esqueça de se inscrever no canal Pra sempre estar atualizado nas mudanças do COD Pra quando vier, você não ser pego de calça riada aí, beleza? Abraço, galera Até a próxima Valeu e fui!